Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Oi, Sgate. Oi, oi. Qual que é o próximo longplay que você pretende trazer lá para o canal, mano? Ah, então, sei lá, cara. A lista dos joguinhos que eu mando já tá encarado, já. Porque eu já postei, né, os jogos que eu domino, assim. Quais que faltam agora? Ah, cara. O primeiro é o Homem-Aranha. Não tem, né? Acho que eu vou trazer também. Ah, você não trouxe já? Ah, você trouxe dois, né? Ah, trouxe o segundo, é. Traz o primeiro não, é o GG. É que o IEA tinha ficado de trazer, mas aí eu saí do canal aí. É. Ah, cara, tem que ver depois do Meiranha qual que eu vou. Tem que dar uma treinada em alguns jogos aí. Esse game é você zerar o Street of Rage com o Yamato. Desbloquei o Yamato de zero. Cara, eu trouxe lá, ó. Só que eu zerei normal. Comente o saco pra zerar no Hard, né? Ah, zerar no modo Very Hard. Nem Hard, é o modo Very Hard. Ah, a versão japonesa do jogo não é a última. Com dificuldade. Ah, entendi, entendi. Saquei, mano. A versão americana é muito roubada, cara. Esse jogo fez eu quase quebrar minha mané, mano. Você sabia disso? É o quê? Eu quase quebrei meu joystick aqui, o controle. Sério? É, porque eu meti ele no chão. Eu tava puta. Nossa. Por que você não faz quando você tá puta com isso aqui? Ah, ficou uma lasca do controle. Não é mesmo? Depois eu vou tirar uma foto aqui. É sério, cara. Caramba. Um capeta? Copofrago? O que que é copofrago, mano? Não sei o que que é copofrago... Não... 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 Pronto! Mano, essa fase aqui é o demônio na perna. Alô? Alô, você foi pro Forão. Ah, obrigado velho, valeu por me puxar. É, isso aí é porque você é... Eu não sei porque que isso tem acontecido, realmente eu não sei, velho. É porque você fica sem mover o... acho que o cursor do mouse. Será que é o cursor do mouse? Eu acho que é, aí o PC entende que você tá ausente, aí tipo... Pô, isso não é com ciência, velho. Esquisito, né? Pô, fraguia. Que que é isso? É comer merda? Pesquisar no Google. Depois eu sou o cara, um experto de pesquisas do Google. O Google me ama, né? Tentei subir no Google. Pesquisar no Google. Vai dar essa fruta. Boa. Fábrica surreal, velho. Pesquisar no Google. Ah, você é esse filho da mãe. Malta dormiu também? Malta mutou. Mutou tudo. Vai lá, zero do ano aí de novo. Vou só zerar aqui, aí fechou, velho. O zero, ele tá na cara, ele tá mutado, velho. O zero se assustou com a vida risa do assunto. O zero tá exausto, igualmente. Ele já tá aqui quase zerando, então eu vou até zerar o Google. Zero. Vai descansar zero. Eu tô com 14 vidas, acabei de reparar na loucura. Até depois dela. Passo pra lá. Meu Deus! Eu tô com a minha mãe. Acho que é assim, chega do outro lado. O zero foi pra BGS, foi sim, Grit. Tava lá com nós, mano. Chega muito forte. Falando, zero é bonito pra esse... Não, filho! O zero é um burro, vai morrer, velho. O zero é o garotão risonho. Olhos claros. O zero é uma boa magia, com olhos claros do cacete, velho. Quero ver as fotos lá depois. Quero ver as fotos lá depois. Nossa, que suruba de plataforma, velho. Meu Deus! Ah, tem coisa aqui embaixo. Ó, vamos dormir já. Pessoal tá exausto. Nossa, tá bem. Tô montando um canal de... ...de... ...de... ...de bolsões, né? Conseguindo zerar 100%, tô quase zerando, mano. Falta pouco aqui. Tô no final... Quase no final da última fase. Aí, fazendo isso, já zerando. Ai, filhote com os caras. Caram... Tem que desculpar mais um botão por aqui. Ah não, é ali, ó. Tô. Tô. GG, deixa eu ver. Tô. Acho que fechou. Vai. Aaaaaii! Filha da puta! Caralho, Malta É só pra acordar o gado Nossa, eu tô muito bem acordado Depois dessa sua arrombada Ele nem tá dormindo, Malta Isso, cara Tem que acordar o cuno pra dormir Jesus, velho Isso é bom, isso que eu passo, Malta Isso, Mal e Merda Toma churroca aí Ah, é, eu tô legal É, eu tô vendo Cuidado, isso é um monstro Eu não tô entendendo pra que serve essa suruba Não Então, mostra pra plataforma Não tá entendendo nada aqui Que tem que fazer, velho Eu tô pulando aí Plataforma tão tudo surfando, velho Olha lá, que lença, né Você pulou numa plataforma e caiu, né É, como sempre, né Melhor metáfora da minha vida Pula, 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 filha Pula, pula Calma Ah, tá, tem que ficar numa... Ah, tá, entendi Entendeu? Eu achei que eu tinha que sair pro ar Tem uma gazela, mas não precisa É o que você tá fazendo, né Tá fazendo isso Ah, vou tentar chegar lá A voz, inclusive, ficou muito baixa Desde que a gente Ah, não A nossa voz tá baixa, Boa, Gabriel A minha tava baixa Porque o gatão aumentado aí A minha tava baixa Ah, não Falou aí que a nossa voz tá baixa Tudo mal, você tá baixa, né De todo Todo mundo Será que não é o volume dele? A voz, inclusive, tá muito baixa aí Será que é a gente, né Claro, não sei É que ele confundiu Não me buguem, cara Não me bugam, não Aqui tá normal pra mim Não, ele fica a mim também Agora eu entendi como é que funciona Essas plataformas de demônio Ah, por favor Por favor Por favor Por favor Não, velho, como é que eu chego lá, mano Ah, tá sem fone Quando eu não uso fone também Dá essas alterações no audio Mano, não dá pra chegar nos negócios, velho Tá É bom, velho Tá É, tenta aí que você consegue Tá chato, hein, mano Essas plataformas, velho Pera aí Tá O bug fez uma escada Eu não encontrei uma escada, velho Pera aí Pera aí Meu Deus, gente Eu tô... Eu tô bugado, mano Caiu de novo aqui Caiu de novo aqui Opa Achei a plataforma que eu queria, hein Era essa a plataforma que eu queria Era essa mesmo 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 que eu queria Vou decorar o lugar também que eu coloquei ela aqui É, essa mesmo que você queria Só a origem Só a origem Eu também queria essa plataforma aqui Vai, vai, sobe no rolê Puxa da puta Que rodeo, velho Te chamou ou não? Eu tô dançando O que que é, velho? O que que foi? Eu não entendi, sério Eu não entendi O que é principal que você tá fazendo Que salada É lá, moleque Eu tô vendo uma tarja preta aqui Vamos mais Ai, caiu Uuuuh Não desisto Chega Não dá, não dá, não dá Mas não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Ó, você sempre falou que não dá E consegue Tenta mais um pouquinho Quem sabe não vai, né? Quem sabe não vai Quem sabe não vai Meu Deus, velho Ele vai tentar mais uma vez Vai tentar mais uma vez Vai tentar mais uma vez Tenta, velho Tem prazeira aqui, né? É É, nem que pra isso tem que quebrar a casa inteira Conseguiu um certo aqui, conseguiu um certo Conseguiu um certo, velho Agora tem que saber qual é o... Tem umas bostas que faltam Tem umas bostas que faltam nos cantinhos, velho Não falta mais nada Não, falta bem de cima Essa bostinha Bem de cima Tem uma mergatinha lá, velho Tem uma bostinha? Tem uma bostinha ali em cima, velho As plataformas quinto pra caralho, velho Lembrei do meu... o irmão do meu pai E... Foi chamado na coordenação Aí o meu avô, né? Foi buscar ele Aí meu avô fiquei reclamando com ele Você é um bostinha? Não sei o que eu sou Lembrei do que o irmão do meu pai falou Se eu sou um bostinho, então você é o bostão Você é louco Você é louco Quer outro susto? Não, obrigado Eu não quero outro susto Você é outro susto? Eu tô fodido Eu tô fodido Ah! Caraca Eu fiz certo o negócio E deu bosta, velho Nossa Deu certinho, velho Beleza, mas agora eu sei qual é Agora vai certo essa bosta Fui pular na hora errada e me fodir, velho Pronto, garoto Agora vai Caraca, mano Quase psicotélico Essa fase é de satã, velho Só sim, mano Vambora disso aqui, pelo amor de Deus Olha a saída dessa merda aqui Tá bem ali, sim Acho que eu não esqueci nenhum osso, né? Ah, tá Não esqueci Ah, vambora 30 ossos Eu acho que ele já tá na sessão e final da fase Aleluia Não gosto de safado, não Não lembrava que ele era tão lixo assim, né? Aleluia aí, irmão Olha o papagaia Não tem papagaia Não tem papagaia, né? Não, papagaia tem Parece uma arara, né? Não tem papagaia Eu falei papagaia, tá? Não tem papagaia Não tem papagaia Não tem papagaia Periquito Não, pera, tá? Não, pera, tá? Periquito era no... Periquito era no... DK Ah, aqui é a geofinal mesmo Já tem bastante osso aqui Aqui é a geofinal mesmo Eu tô querendo cortar uma pele morta aqui no meu dedão Mas... Nossa, eu odeio isso Vai dar uma harmonia Eu tô tipo, tira a foda Não, mas calma Mas é porque eu não consigo Mas ela tá morta, tira... Não, calma Espele, velho Porque... É porque simplesmente É porque simplesmente Não dá pra tirar Não dá pra tirar Porque simplesmente Tem gente que ter com... Uma encravada Tá duvendo pra porra É no pé ou na mão? É... É a Cidade de Deus agora? Não, não, não Foi, que dizem É que ele é no pé ou na mão? Põe fundo agora na referência Pô, eu... Eu vi esse filme outro dia Eu revido isso Esse filme é bom, cara É bom É bom Ensina como é a casa dos gays Não Cara... Eu não moro no... É o interior do rio Que é o... Cidade dos gays É o seguinte Você mora na Cidade de Deus, gente Não, tá louco Você mora na Cidade de Deus, você Aqui onde eu moro é tranquilo É calmo Calmo Tá cheio Aí o pessoal nem liga Se você joga lixo no telhado deles, né? É, então... Não liga Tranquilo, calmo Eles escutam direto Salmo de artifício Nossa, você... Me lembrou dessas histórias, cara De lixo Quetelha Lâmpada Você jogou uma cadeira, cara Cara, isso aí... Acho que o povo não precisa saber disso não É doido É, então, gente Eu joguei Isso foi em 2007 Good times Não, foi... 11 anos Oh, por que eu sempre caio exatamente no lugar que eu não tenho que cair? É um negócio mó grande Eu caio num lugar onde não pode cair, tá ligado? É sempre assim É sempre assim É doido 5... Tem mais um negócio de cachorro ali que eu vi Vamos lá, Rafael A... A cadeira foi foda Eu quase apanhei naquele dia Ah, júri? Mano, meu pai Quebrar a porta aqui ia me pegar, cara Eu nem sei por que Não faz sentido ser um anjo de pessoas, velho Eu fiquei de castigo, eu fiquei sem play 1 Cortaram o meu play 1 Ficar sem play 1 é um crime, velho É um crime Ele tava no auge Pra mim aqui Eu tava no auge Mano, uma coisa que eu vou fazer Se meu Felipe Felipe fizer merda e fizer castigo Eu vou obrigar ele a assistir vídeo merda pro YouTube São os câncer lá, né? Vai assistir Felipe Neto Se você fizer merda, você vai assistir Felipe Neto durante as próximas 3 horas Vai sem parar, mano Playlist completa pra você Prontinho Eu vou pegar aquele filme lá O... Laranja Mecanica Ou vou pegar aquele... É... Faz igualzinho aquele filme Nossa, esse filme aí eu acho que eu já vi Laranja Mecanica é bom É antigo esse daí, né? É bom, é bom O filme do Five Nights at Pride vai lançar em 2021 Não... Não esquece de falar Conseguir sticker do nada, what the fuck Eu sei que se isso for verir O primeiro que vai assistir isso aí vai ser o Dino Não é de quem? Não é de quem? O... O... O GlitchTV tá falando que o filme do Five Nights at Pride vai lançar em 2021 Ah, mano Eu já vi o anuncio desse filme aí já faz uns 5 anos, mano Isso aí eu não boto nem fé mais Hum... Não achei mais um osso... Falta o último osso Oi Ah, valeu Não, eu vou botar ele no outro chat, mais cima Não é porque eu passei o mouse, a possibilidade tá alta Entendi Ah tá Tá que nem o mouse do Puma, hein O mouse do Puma... Você dá um clique, velho Dois Né? O Puma vai com uma pistola bonita com o mouse dele O Puma não comprou o mouse até hoje, né? Por quê? Deve ser comprado Não, falta um osso... Seu filho de uma... Não faz comigo agora, Ju Passo Mano, falta um osso, velho Manda eu ir pro lugar certo, seu puto Cadê o bendito osso? Tá... Ele vai me mandar pra sair, mano Filho da puta, velho Filho de uma puta sem dente, mano Pô, faltando um osso Pera que você vai fazer grande pra caralho, mano Onde eu vou achar essa porra, mano Ah, ele ficou Mas agora ele tá me mandando pro lugar certo Ele já achou osso Ai, Jesus Nossa, o que aconteceu, velho? Meu Deus Ih, morreu Não Não, buguei no meio do lugar Você nem ficou Será que é pra cá, cadê aqui? Achei Nossa, vai me fazer voltar a fase inteira a sua arrombada Por que você não mostrou antes? Mas ainda tem que pegar o moço na outra fase lá, hein? Caraca Por que você faz isso, jogo? Eu tava... Eu tava farejando desde o lado do começo Você lembra tão louco, velho? Vai se foder, velho É só que... Nossa, cara, velho Dá um outro voley aí, seu trouxa, antes de ir embora Vamos ver o filme, vai ser bom Mano, quer apostar que tá no começo da fase? Eu já voltei a frente inteira, velho Tá no começo da fase essa pova, velho Ah, bora apostar então Se... Se eu... Se eu... Não deve estar no começo aí Se eu errar Eu tenho que te dar um... Kingdom Hearts 3 Se eu acertar... Ah... Já vai formando certinho o esquema do... Pra poder ir embora Peraí, o próprio treinador do jogo confirmou que vai ser isso Vai ter três filmes do Scott Ah, vai ter três filmes do Scott News Mano, que isso, velho Que que esse jogo tá fazendo comigo, velho? O farinha O farinha O farinha Quem diz a referência? O que você tá fazendo fazer, velho? E o... Eu acho que é do mundo Ele foi Saiu do... Forão de rato Mano... Caralho, mano O pessoal tá... Ah... Tá vendo? Não pode ter esse negócio desse game, velho Mas nem tem um cronograma que esboca Tá certo Eu assassino ou não assassino esse jogo agora? Eu não vou falar absolutamente nada Eu não vou falar absolutamente nada Você que sabe Tava no... Tava no início dessa fase No... Do lado do início Do lado, velho Caralho, e você deu aquela puta volta Ah, eu vou voltar a fase inteira Eu vou acelerar o morador também Porque eu sou trouxa, velho Eu já fui trouxa demais também Nossa... Tudo na acelerada fica... 1x2 também Eu só tenho que tomar cuidado pra não cair Pronto, olha que coisa bonita Olha que coisa linda Esse cachorro no velocidade x2 O Krell aqui Olha O Krell Caralho Caralho Caralho, tudo bonito Agora... Ai meu Deus É... Falando do filme do Bob Esponja Mais um? Do Bob Esponja? O primeiro filme do Bob Esponja Eu gosto também do filme do Bob Esponja Muito bom Qual... Qual... Não, mas é o... É live action? O que que é? Acho que é... Qual que você se refere? Bob Esponja ou live action? Ah, se bem que tem, eu tenho mesmo Sei lá, eu pensei aqui Vamos fazer live action ad Sonic Ha Nem lembra, mano Live action de Sonic morríssimo Não, eu ouvi o pessoal falar assim É verisco isso É verisco? É verisco? Caralho Tô fazendo, tem produção Não lembro que a gente comentou algumas vezes até lá Hummm Nossa senhora, vai passar a última vida inteira de um... Um jogo delíciico e gostoso Pelo menos eu já tô perto do final Eu tô com um hit point Nooo Caralho Se morrer, né Você falou agora? Você falou agora? Se morrer já era Se morrer já era Se morrer já era É, acabou de eu morrer aqui Jesus Cristo Meu santo Peito Nossa, eu tomei um hit da caixa Parabéns Parabéns caixa que era pra me ajudar Pelo menos me ajudou Qual o sentido? Esse cara choro aí parece que dá spin dash, né? Ele é o spin dash, né? Ele é o spin dash, né? Louco Parece o Sonic É o Sonic de pintinha É o Sonic de pintinha Sonic de puta É Cara, e aquela matéria que falaram que o Sonic era um gato Chegou a venha Nossa, matéria antigueira lá, velho É, da Globo É, da Globo É, Globo que fez? E o Mario é o que? Um bombeiro, né? O Mario é um bombeiro e o Sonic é um gato, entendi Cara, é asperla Não acredito Fizeram Fizeram uma queda do Mario, tipo, a gente falaram lá no G1 É, Nintendo afirma que o Mario não é mais um encanador Ou Não, eu fui ver o Mario da Globo hoje Ou ontem, né? No último show É hoje que falamos Aí corrigiram isso, ó Falaram que ele é um encanador Oh boy Vamo lá, vamo lá Vamo lá Ah, o último chefão, né? Cara, agora sim, isso é uma arma Que é a última que ela ficou atacando um balão de arco Que é bem fácil, né? É o chefão, né? É bem fácil, né? É o chefão mais interessante também Sabe, olha o que você disse, sapias Caralho Parece um frango Parece um frango Não é, é um frango Mas a gente tem que fazer o seguinte, ó Eu gosto de guerra, hein? É um frango Obrigado aí, Thiago Caralho Caralho, cara Obrigadão mesmo Cadê a arma do Zipzop, velho? Ah, tá, peraí Vamos lançar Aqui a gente tem que pegar Nossa, cara Pô, os cara tão quase dormindo aí Tá que nem um lugar Tá com sono Estava com sono É, só não tá terminando Já é a última tirada E eu não tô com sono E eu não tô com sono Já é dentro de novo Já é dentro de novo Saca É que não deixava a gente quebrar o futebol, tá ligado Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Cubão Meu cubão Não diga essa referência Pra mim Cara, eu acho que Tinha que pôr eu de easter egg em algum dia Por que os cara não fazia? Lembrou? Ah, faltou uma, velho Faltou um cubão, velho Porque já tem um jogo de vocês, velho Eu produzi um game Fala lá, põe heroíde O easter egg Cadê uma? Cadê uma? Eu acho que já tem um, gente Que verdade não foi? Não 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 Ô cubão de merda Para de rodar tão rápido assim Isso não fica na puta Caralho Caralho Foi muito rápido, velho Olha isso, mano Não tá nem pra acertar nessa poça, tu Ela Ah, tive lá E pronto Puxa, tem outra sessão Do jeito Tive lá Isso é Ah, esse episódio também Puxa 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 Estrela Puxa Eu achei que o chaco era só uma vila O cara foi ver com um easter egg no canal de dados aqui Ah, filha da puta Tá maneiro Se tiver ideia mesmo Tá boa Não Não Vem cá, vem cá Vou pôr Quase, quase, quase Não tá pegando fogo Puta Tá pegando fogo Ué Cadê os episódios do standard? Ah, obrigado Ah, é bomba! Caraca mano, isso aqui é um chute da porra! Ah é, boa! Agora tem que atirar nela se não me engano. Vai matar ela. Ah, mais ou menos. Só vou derrubar ela no ponto aí. Não dá puxa, mano. Eu vou me despejar na minha cabeça. Pronto, vai botar. É uma piada que vai botar aqui. Não, não é outra! Eu ainda não vou despejar! Acabou? Não, não! Acabou, acabou! Hihihi! Zero. Apenho errou, ponto e z. Nossa, velho. GG, maluco. Agora a única coisa que vai faltar é aquele osso lá, velho. A gente já vai ver isso. Vamos primeiro ver o final do jogo. Ai, meu Deus do céu. Help! O que é alguém? Me saia da sua culpa! Oh, sei a culpa, meu querido! Deixe ele terá, Domino! Obrigado aí, Thiago! Valeu, mano! Nossa! É um bom momento! Imbecil! Você grotesque, descoberto! É caldo verde aquilo ali! É caldo verde aquilo ali! Caldo verde? Não sei o que que é isso aí, velho! Não, salvamos todos os námatas! Vai cachar um pouco! Sei lá, é o que é o Klee? Hum! Não se preocupe, Dottie! Todos os nossos papéis estão seguros! E a polícia vai ter certeza de que a mulher viva não nos preocupa por um longo, longo tempo! Agora, vamos para casa! Mano, eu não me lembro que... Digamente... Já fui conhecido como Dálmata! Porque eu... Tive uma doença que estava com mancha no cu! Eu ouvi alguém que está vindo! É! O que? Catapora? Não, não é catapora! É um rosto que você diz esconder em caixa! Não, não é catapora! Não, não é catapora! Não, não é catapora! Eu não me lembro que tipo de doença era! O nome exato, né? O que? Que deixa a pessoa com manchas? 20 anos! Recurso, porra! Caralho! Caralho! O que é? Isso é seguro de sair? Caralho! Cara, isso foi muito longo! Caralho! 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 Eu espero que um de vocês trouxe o sol! Caralho! 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 Final top! Todo mundo se lascou! E a gente conseguiu os filhotes de volta! O tamanho da ilha! Não, basicamente esse foi o jogo! Jogo bom! Muitas fases, muita coisa pra fazer! Jogo delícia! Caralho! Gostei! O react no final vai ter? Acho que não, velho! Só tá no stress aqui! Pois é! O reaction é bom quando tem mais geral! Geral de azenado! Nome estranho! Ah, Horácio é o nome dele! Horácio Jaspar, velho! Jasper! O que é chamado? Jasper! Que? Jasper? Gepelt! Lepelt! Que tá mostrando o nome dos personagens aqui! Gepel! Gepel é do Pinocchio! Ai, agora mostra os inimigos! Vocês vão até acelerar os créditos aqui! É todo mundo que a gente já viu! Então não tem problema, tá ligado? Não tem problema! Pronto, GG! Pra fechar com o chave de ouro! Entendi! Nossa, todo mundo pisou! Ai, que delícia, velho! Caraca, muito inimigo! Cara, eu tinha mania de acelerar tudo também! Bom, agora o jogo volta pra tela de título! Vou voltar lá pros bugs só pra fazer as coisas interminadas lá! Aí vamos zerar de novo, né? Vamos zerar tudo de novo! Vamos zerar do zero aqui! Aí você não vai dormir mais, então! Você tá louco, meu Deus! Eu só vou fazer essa paradinha! 98%, a gente falou 100%, já estamos quase lá! Só falta um osso! A gente vai achar esse osso aí! Um ou dois, não lembro, velho! Bom, primeiro eu vou verificar se é só isso mesmo! Vamos aqui nos stickers pra ver os adesivos! Se falta só um adesivo, é porque é só isso! Ah, peraí! É confirmando, amanhã tem The Walk Dead, certo? Peraí, amanhã ou hoje mais tarde? Vou dar uma de puma agora! Faltou um Ice Festival! Mais tarde! CanCase! Oh, tá chegando! Já tem uma pessoa aí, ó! CanCase! Vai ter React! Eu acho que não, porque tem só eu, o Sgade e o Gabs, cara! Precisaria de mais pessoas aí! Pois é! Fica uma coisa mais engraçada, né? Tá, agora eu não entendi o que que tá faltando! Será que é o minigame? Acho que deve ser o minigame! Deixa eu fazer o minigame na mesa só pra fazer um teste! Porque tá faltando dois stickers na Cruella e dois stickers na outra fase! Eu não sei o que que é, mano! Ah, vai nessa! Vai nessa! Vai ser um... Demônio! Vamos fazer isso aqui rapidinho, velho! Tentar fazer dessa vez! Aqui é que eu tenho com calma! Eu tenho muito desespero pra fazer essa mesa do demônio aqui! Eu lembro que eu tinha uns brinquedinhos de mão que fazia esses troços aí! Nossa! Eu tinha também! Ah, véi! É, não vai dar! Não vai dar não! Que pariu! Vamos lá que vai dar certo! Fiquei meio bugado isso aqui, mano! Tipo, as vezes eu coloco pra baixo e o bagulho já vai com tudo, mano! Eu coloco um pouquinho! Olha eu chorando já! Nossa! Eu já vi esse negócio aí! Cholamar! Cholamar! É mesmo mesmo, né? É! Tipo, do Céus Portioli, tá ligado? Aliás! É, Gato! Oi! Sabe... Qual é o nome daquela porra? É... O nome da porra? Você... Porra! Não! O nome... Pokémon GO! O nome do Pokémon GO? O que tem? Não! Não! O que eu tô falando! Você lembra do Pokémon GO? Lembro! Mano! Tá tão bagunçado aquele negócio, velho! Tipo... Só pra tu ter ideia! A gente tava na primeira, e depois na segunda, e depois na terceira geração, né? Aham! Do nada! Tipo... Eles já lançaram um Pokémon, tipo, sei lá... Da sexta geração! Oxe! Do nada! Sim! Esse cara tá doença, velho! Fazer isso! Passei! Nossa! Deu uma operrada! Deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu não tenho certeza se é isso! Se pá, eu acho que os stickers que a gente ganha não é aqui não, hein, mano! É nas fases mesmo! Ué, é sacanagem! A gente vai lembrar pra pôr então! Não, se for o caso a gente deixa pra fazer em outra parte aqui em outro dia em outra casa! Pois é! É, realmente é isso mesmo, mano! Bom! Faltaram então dois stickers, e esses dois últimos aqui que... Eu não sei o que que pode ser, mas... A gente descobre depois, né? Porque senão... É! A gente falece aqui, né? Vai ficar muito longa essa live! Não, vamos jantar! Preciso dormir! Até não acordar mais! Durante 10 dias!